Boa tarde, sou a Graziele, a modelo mais recente do Tom Paparazzi. Estou aqui acompanhado dos pais Paulo, Jackson, Cláudia e a minha avó, a Luzinete. O meu irmão, Gustavo e as outras modelos. Está muito bom aqui, o lugar é lindo, maravilhoso, como podemos ver. É um lugar onde é tão natural. E aí, e o que, Tom?